DJ Rossi 13 A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e dá sopa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e dá sopa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e dá sopa Vê se não fica puta, vê se não fica puta A novinha de hoje em dia só quer putaria braba Só sou cada botada bolada Bateu no pau na tacar MC nego, coletinha E lançou mais uma braba Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Monta, não monta, não monta, não monta No pau, peregata, pulosa Monta, não monta, não monta, não monta No pau, peregata, pulosa Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Duvido que tu não goza Conta, não monta, não monta, não monta No pau, peregata, pulosa DJ Rock 13 A filha dela me deu A coroa ficou puta A filha dela me deu A novinha de hoje em dia só quer putaria braba Só sou cada botada bolada Bateu no pau na tacar MC nego, coletinha E lançou mais uma braba Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Conta, não monta, não monta, não monta No pau, peregata, pulosa Conta, não monta, não monta, não monta No pau, peregata, pulosa Quando toca essa é foda Duvido que tu não goza Duvido que tu não goza Conta, não monta, não monta, não monta No palco da idade agulosa